Olha, e antes de retornar ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está recuperando a confiança do mundo. Estou muito feliz com essa passagem por aqui, muito honrado de ser convidado a participar da solenidade da data da República. Agradeço a imprensa fazendo uma brilhante cobertura de todos esses eventos e nós continuaremos com a nossa viagem, a próxima deve ser para os Estados Unidos e continuaremos então fazendo esse trabalho de mostrar que o Brasil mudou para o mundo, a confiança voltou a valer entre nós e assim sendo todos nós que fazemos acordos com qualquer país do mundo, estamos beneficiando os nossos respectivos povos.